E para repercutir o crescimento da economia no segundo trimestre desse ano, nós estamos aqui nos estúdios da EBC com o economista e professor da Universidade de Brasília, César Bergo, que já esteve aqui com a gente em outras oportunidades. Obrigado pela presença aqui, professor. É um prazer estar com vocês aqui, estou à disposição. Bom, professor, vamos começar perguntando então como o senhor avalia esse crescimento nesse segundo semestre, o crescimento do PIB. Muito positivo, porque você teve um primeiro trimestre já bom e as perspectivas no início do ano não eram boas. Então, quando vem os números agora do segundo trimestre, realmente anima, sobretudo em função da recuperação da indústria e também do lado da demanda, o consumo das famílias melhorou significativamente e também o consumo do governo. Então, do ponto de vista técnico, surpreendeu o mercado, do ponto de vista que a gente aguardava um crescimento na faixa de 0,3, aí veio 0,9, isso muda a perspectiva até para o final do ano. Professor, a economia foi puxada pela indústria, isso é um bom sinal para o restante do ano? Não tem a dúvida, porque é a indústria que melhor remunera também o trabalhador e a torcida que a indústria realmente ela venha apresentar resultados, porque ela estava muito aquém do que se esperava. Então, observa que as medidas também no campo do crédito, com a perspectiva de redução da taxa de juros e com esse número da indústria, não tem a dúvida que surpreendeu realmente esse crescimento de 0,9 da indústria e é muito positivo. O senhor falou aí que esse número pode até refletir nos resultados do fim do ano, né? O Ministério do Planejamento já projeta um crescimento de 3% para 2023. O senhor considera, então, essa projeção possível? Olha, só para ter uma ideia, né? Semanalmente sai o Boletim Fox, que pesquisa entre os agentes e a perspectiva é de um crescimento de 2,3. Mas se tudo der errado até o final do ano, nós já vamos crescer 3%. Então, o otimismo... Tudo der certo, então? Não, se der certo, é melhor ainda. Obviamente, a projeção nossa é com um crescimento acima de 3%, já. E eu acho que vai ser revisto todas as projeções. Devemos melhorar também o crescimento de 2024, isso que é positivo. Vamos ver na segunda-feira o próximo Boletim Fox, né, professor? Verdade. Professor, o governo lançou no mês passado o novo PAC. E o programa prevê investimentos de 1 trilhão e 700 bilhões de reais nos próximos 4 anos. O senhor acha que com esse resultado da economia agora é mais um sinal para se investir, para o setor privado investir no PAC? É, a gente pode olhar sobre dois ângulos, né? Os indicadores econômicos são muito positivos. Nós estamos com a queda do desemprego, nós estamos com a melhoria da renda do trabalhador, nós estamos com a inflação também apresentando uma queda, embora esses meses, em função da deflação do ano passado, está apresentando um certo número, mas dentro do esperado, devemos fechar abaixo de 5% esse ano a inflação. E aí vem esse fator que você mencionou, que é muito importante, porque o fundamental é movimentar as expectativas dos empresários, para que eles possam realmente agir de maneira racional, né? E uma vez que também começou o fluxo de queda da taxa de juros, vai influenciar o crédito. Então, não tenha dúvida, do lado do consumo, você tem a questão também dos programas como o Desenrola, que traz para o mercado muitas pessoas que estão fora, em função... Sim, que passam a ter condições, né? Então, não tenha dúvida que o PAC, ele vem somar a essa circunstância, porque a gente sentia falta realmente nesse país de planejamento. Então, o PAC, ele dá esse sustento para que nos próximos meses, os investimentos ocorram mais do que isso. Não só investimento do governo, porque o governo, ele acaba sendo indutor do desenvolvimento. Uma iniciativa privada também, e os investimentos privados, juntando com o governo, não tenha dúvida que vai gerar muito, muito fator positivo para a economia. É, o senhor acabou de fazer um apanhado aí de vários fatores, né? Que encaminham, então, para esse crescimento. Falando da taxa básica de juros, o senhor acredita que esses indicadores possam, então, influenciar uma queda já na próxima reunião do COPOM, Comitê de Política Monetária? Olha, eu acredito que esses fatores, mais do que isso, o arcabouço fiscal, que foi aprovado, o orçamento que o governo já encaminhou dentro do prazo, isso é fundamental, e também, quem sabe, nos próximos meses, a reforma tributária. Somando isso tudo, e mais o que nós já estamos vendo na economia como melhora, não tenha dúvida que realmente vai haver uma contribuição positiva, e acho que nos próximos meses nós veremos realmente a economia apresentar bons resultados. Embora a gente saiba das dificuldades internacionais, né? Não é fácil, né? Nós estamos com uma guerra também, né? Isso acaba dificultando. O Brasil aparece como um grande potencial de investimento para o mundo. Estão acertando as coisas internas, com relação à reforma tributária, acabou o fiscal e tal, não tenha dúvida que os investimentos virão. E o presidente Lula tem aí viajado o mundo também para trazer investimentos estrangeiros, né? É, a gente tem sido procurado, inclusive, né? E as pessoas mostram isso através de alguns indicadores. A gente vê a moeda americana comportada em termos de cotação, o risco Brasil tem caído, e mais do que isso, as próprias agências de rating têm melhorado o rating do Brasil. Isso faz com que o investidor fique muito confiante para investimento, e o Brasil oferece oportunidades na área do meio ambiente, da energia limpa. Isso é fundamental no mundo de hoje. Então, não tenha dúvida que tudo isso vai contribuir para que o país melhore e, consequentemente, né? A pergunta é, aí o que o nosso cidadão vai melhorar? Melhorar a renda, melhorar o emprego. E não tenha dúvida que isso é muito positivo. Professor, o Congresso Nacional envia, o governo enviou para o Congresso Nacional a peça orçamentária essa semana, com a previsão de zerar o saldo negativo nas contas públicas. Levando em consideração os investimentos, o senhor acha que esse cenário é positivo para que haja mais investimento no país? Olha, quando aumenta o crescimento, como nós estamos vendo, né? Atingindo aí, praticamente, nos últimos 12 meses, 3,1% de crescimento, vai aumentar a arrecadação. Isso é um ponto importante. Mas o governo também está fazendo algum dever de casa, buscando fontes de recursos, né? Com dificuldade, né? Porque a gente sabe muito bem que tem que passar pelo Congresso, para o Congresso aprovar, mas, em todo modo, existe uma iniciativa do governo buscando isso, porque a arrecadação vai ser fundamental nesse novo cenário do arcabouço fiscal. Então, você também tem que reduzir despesa, né? Buscar um pouco do equacionamento de redução de despesa, mais do que isso, aumentar a arrecadação. Então, eu vejo com bons olhos, no sentido de que a arrecadação, ela está se mantendo, né? E com a entrada desses novos impostos, né? Que estão aí para ser votados, como, por exemplo, o imposto sobre o jogo, né? Você tem a questão também... Dos super ricos. Dos fundos exclusivos, né? Dos offshore, etc. Existem muitas situações que podem ser trabalhadas, e de pouquinho em pouquinho você vai. Agora, o esforço vai ter que ser grande, porque a própria arcabouço fiscal criou um certo problema, ao ser aprovado, houve uma necessidade de uma arrecadação extra de 30 bilhões, né? Então, o Ministério do Planejamento fez a peça orçamentária, vai ser... está sendo submetido ao Congresso, eu acredito que por aí a gente pode ter um bom caminho, uma boa solução. Sempre tem muito assunto da economia, né, professor? Mas, infelizmente, a gente tem que encerrar. Agradecemos mais uma vez a sua presença aqui, e volte sempre para nos esclarecer aí esses números. É um prazer estar com vocês. Não fique preocupado, que os assuntos sempre virão. Sempre teremos assuntos. Daqui no fim do ano, então, muita novidade ainda deve estar assim. Verdade, Gabi. Obrigada, professor. Obrigada.